Não sei se foi gostar do cartão amarelo a Luís Rocha? Não, não. Não, não o cartão amarelo. Foi aqui uma pequena conversa com a Abdelai, porque ali quando a Cipenga ficou magoado, a Abdelai fez o corte, deu-lhe na bola, efetivamente, mas depois acabou por atingir Cipenga e a Bruno Vieira foi ter essa conversa, pedir mais calma à Abdelai, ainda que tenha dado na bola. Levanta o Eltham, João João, cabeceamento e marca! A equipa do Passo estava lá, João João, mas também ganchas, e creio que é mesmo o central. Pedro Ganchas, quem faz o empate no estádio, João Cardoso. Sim, um cabeceamento subtil, a bola vai devagarinho, ali mesmo rentinho ao posto direito, já a pingar na baliza de Ricardo Silva, chega ao empate a equipa do Passos de Ferreira, pela cabeça de Pedro Ganchas, central, subiu e marcou, fez o golo de cabeça Pedro Ganchas, que marca pela segunda vez.